Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, e você? Quer dizer que você tava em São Paulo representando Brasília? Tava, eu tava representando Brasília. Me senti muito honrada ao ver ele, porque eu tinha 7 anos quando eu palestrei, tive 7 anos quando eu conheci ele, quando entreguei o presente pra ele, e lá eu não tava entendendo muito bem, mas eu já tinha noção de onde eu estava, de quem era ele, da importância que ele tinha e daquele momento que seria grande. Então eu reencontrando com ele de novo, aqui em Brasília, com 12 anos, eu me sinto muito honrada, me sinto muito feliz a ter esse reencontro. Tudo começou com 6 anos, até agora eu tô com 6 anos de carreira, né, já que eu tô com 12. Eu sou escritor, eu sou palestrante, eu sou empreendedor. Meu primeiro livro eu escrevi com 6, aí aos 7 eu apareci em todas as emissoras de TV, aí aos 8 eu me tornei empreendedor com a minha hamburgueria. Com 9 anos eu escrevi o meu segundo livro, que foi o que o meu pai apresentou, que era A Formiga Fora do Normal, que desencadeou que com 10 eu me tornei o mais novo membro da Academia de Letras do Brasil, com 11 eu me formei na língua inglesa, e agora com 12 eu sou embaixador da Mysteries. Eu gosto muito de estudar, eu me dedico muito aos estudos, eu sempre me preparo para tudo que devem ir. O que eu mais amo na vida é inspirar pessoas e falar para o público em relação ao que eu acho certo, o que eu acho correto, e o que eu acho que vai ser de grande valia para o futuro dessa nação que somos nós crianças hoje em dia. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti